Para você das redes sociais, muito obrigado pela sua audiência. A gente volta com mais uma edição do Coletim agora. Olha, uma notícia bolo. O Estado de São Paulo é o primeiro do Brasil a atingir a meta da Organização Mundial de Saúde de vacinados contra a Covid-19 entre a população elegível, ao chegar a 90% de cobertura vacinal. De acordo com o governo, o Estado já aplicou mais de 102 milhões de doses. A meta de 90% da cobertura vacinal foi atingida nesta terça-feira. E esse percentual também é definido como ideal pelo Ministério da Saúde. São Paulo também atingiu o índice de 73% de crianças vacinadas com a primeira dose da vacina entre o público de 5 a 11 anos. Entre os que tomaram a segunda dose, completando a imunização para essa faixa etária, o percentual é de 26,87%. Além de ser líder no país, o Estado superou o número de países como Espanha, Canadá, França, Alemanha, Reino Unido e também os Estados Unidos. Apesar de uma boa conquista, a Secretaria de Estado da Saúde também reforça a necessidade de quem ainda não tomou a segunda dose ou a dose de reforço, para que procure um posto de vacinação o mais rápido possível. Gente, olha só esse caso. Uma mulher de 38 anos ficou com o glúteo esquerdo deformado após receber uma injeção em um pronto-socorro de Santos, aqui no litoral de São Paulo. A mulher identificada como Bruna França Sobral contou através de uma rede social que trabalhava como cuidadora de idosos e por sentir um pouco de falta de ar, ela foi até uma unidade de saúde por precaução. Segundo ela, no atendimento não constou ali uma febre, nem nada, mas o médico apenas disse que ela tinha uma asma e então receitou um corticoide na nádega. Logo após a enfermeira aplicar a medicação, a paciente começou a sentir muita ardência no local. Bruna conta que voltou para casa e passou o dia seguinte com uma dor muito forte, que aumentava cada vez mais. Além disso, o glúteo foi inchando e ficando mais vermelho. Ela então retornou à unidade de pronto-atendimento e foi receitada com uma bezetacil, um outro glúteo, mas disse que não adiantou. Após não aguentar mais de dor e febre, a paciente procurou um atendimento particular e nesse novo hospital, ela foi informada que ela estava com uma infecção grave e que teria que ser internada. Em nota, a organização responsável pela gestão da unidade de pronto-atendimento informou que não foi evidenciado qualquer complicação aos cuidados prestados e que não é possível afirmar que essa lesão da paciente é em decorrência de um erro no procedimento de aplicação desse remédio. Com sua vez, a Secretaria de Saúde de Santos informou que está acompanhando esse caso e se colocou, inclusive, à disposição da paciente para qualquer coisa. A família de uma brasileira identificada como Silvana Pilipenko está procurando artesã que mora em Mariupol, na Ucrânia. A cidade está sendo atacada pelo exército russo e o último contato dela foi no dia 3 de março, quando disse que a cidade estava começando a sofrer com os primeiros bombardeios e, por isso, poderia ter queda de energia. Em um vídeo enviado às duas semanas para os parentes, Silvana explicou para a família que não tinha como deixar a cidade e que estava abrigada no apartamento da sogra, junto com o marido. Ela também explicou que a cidade onde está faz fronteira com a Rússia e, por isso, não daria para sair por lá. A única opção seria atravessar todo o território da Ucrânia para sair por outra fronteira, mas essa opção não era viável por conta dos intensos ataques. Por meio de nópita, Maratinho informou que tem conhecimento do caso e que está mantendo contato regular com todos os familiares de Silvana. Esse órgão também disse que organizações internacionais de apoio humanitário presentes ali na cidade, no Maripol, já foram assinadas para tentar localizá-la. A gente lembra que Maripol tem cerca de 400 mil habitantes e, há alguns dias, uma tentativa de evacuar a população civil fracassou devido aos bombardeios. Contudo, o Conselho Municipal ali do local informou que, nesta terça-feira, 2 mil carros particulares conseguiram fechar a cidade. Bom, a gente fica aqui torcendo para que ela seja encontrada e esteja bem junto com toda a família. Daqui a pouquinho a gente volta.